Tudo bom com vocês? Bom, pra esse trabalho eu vou usar essa linha aqui. Esse aqui é um fio importado, porém ele tem um preço bem acessível, tá? E eu vou falar a informação dele pra vocês. A tese dele é R$ 1.667, a tese é a grossura do fio, tá? Então, se você for procurar, procura por um fio grosso como esse, pra você poder fazer mais ou menos igual que eu fiz, tá bom? Bom, de início eu não vou saber quantos desses que eu usei, mas eu falo no final do vídeo pra vocês quantos novelos que eu usei. Então, eu vou deixar marcadinho aí o final do vídeo pra vocês irem lá e ver quantos e já preparar, tá bom? Eu comprei o ano passado, acho que eu paguei R$ 4,00 em cada novelinho desse aqui, tá? E pra usar esse fio eu vou usar uma agulha grossa também, que é a agulha número 8, e uma tesoura pra cortar o fio depois. Bom, então a gente vai começar o nosso trabalho aqui fazendo um cordãozinho com 25 correntinhas. Então, você coloca a sua, ó, posiciona desse jeito o fio na sua mão, você vai colocar a agulha de fora pra dentro, ó, coloca a agulha, gira, você vai ter um torcidinho, aí você laça e faz a sua laçadinha inicial, dessa forma aqui. Agora, pessoal, você vai fazer um cordãozinho com 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, um, vinte, dois, vinte, três, vinte, quatro, e vinte, cinco. Temos aqui um cordãozinho com 25 correntinhas. Agora, a gente vai seguir com pontos altos, tá? Então, você já coloca seu dedo aqui na sua última correntinha e sobe mais três correntinhas. Uma, duas e três. Essas três correntinhas aqui é o seu primeiro ponto alto. Então, você laça, esse dedinho que você tá segurando aqui vai ser a base do seu segundo ponto alto. Então, você coloca a agulha aqui dentro, puxa o fio, fica com três na agulha, tira dois e tira mais dois. Esse é o seu primeiro ponto alto. Esse é o seu segundo ponto alto. O seu terceiro ponto alto vai ser aqui, ó, na terceira correntinha de base, ó, três pontos altos. Quatro pontos altos. E você vai fazer ponto alto até o finalzinho da sua carreira, tá? Você laça e coloca dentro da próxima correntinha, puxa, e você já tem um ponto alto. Por ele ser um fio grosso, né, ele vai, é um trabalho que vai crescer bem rápido. Pessoal, tô chegando aqui no meu último ponto. Eu vou fazer o meu último ponto alto aqui. Cheguei no meu último ponto, pessoal, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu ponto alto, eu viro o meu trabalho aqui, laço, e vou na minha próxima correntinha da carreira de base aqui, ó. E faço o meu próximo ponto alto. Laço, próximo ponto alto. Laço, próximo ponto alto. Ó, super simples, fácil. Bom, desse mesmo jeito aqui, gente, você vai crescer o seu cachecol. Chegou no final, você sobe três correntinhas, vira o trabalho e continua com o seu crochê de ponto alto. Então, eu vou fazer ponto alto até chegar aqui, quando chegar aqui eu volto pra gente finalizar essa parte e iniciar a próxima. Pessoal, tô chegando aqui no meu último ponto, olha. Vou fazer o meu penúltimo ponto. E vou pro meu último pontinho da carreira de base aqui, ó. Cheguei no meu último ponto, eu finalizo a minha carreira, olha só. Agora, eu vou subir três correntinhas. Sempre vai ser desse jeito, pessoal. Então, você sempre finaliza uma carreira desse jeito e inicia a próxima com uma, duas e três correntinhas. Você vira seu trabalho e segue com um ponto alto normal, colocando a sua agulha no próximo pontinho da carreira de base aqui. E você vai seguir com seus pontos altos normal, olha. Ponto sobre ponto da carreira de base, tá? E o seu trabalho vai ficando assim, vai crescendo. E você vai fazer esse trabalho aqui, ó. Digamos que essa seja um lado, que esse lado vai chegar mais ou menos no lado do seu quadril, tá? Então, você vai fazer, você vai dar volta no seu pescoço. Quando tiver o outro lado chegando no outro quadril, que é o tanto certo do nosso cachecol, a gente para, volta aqui pra iniciar a próxima fase. Bom, pessoal, fiz todas as minhas carreiras. Ficou no comprimento de um quadril ao outro quadril. Faço duas correntinhas e puxo o meu fio. Depois, eu escondo esse fiozinho aí e tudo mais, tá? Deu um total de 65 correntinhas no meu. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o bolso da nossa peça, tá? Bom, pra fazer o bolso da nossa peça, eu vou fazer um cordãozinho de correntinha com dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Então, esse vai ser o bolsinho da nossa peça. Eu faço três correntinhas pra subir o meu ponto. Na quarta correntinha, eu vou fazer o meu segundo ponto alto, que o primeiro são as três correntinhas que a gente subiu. E eu vou seguir toda essa carreira com ponto alto até o finalzinho dela. Terminando essa carreira, eu vou fazer a próxima em ponto alto também. E eu vou fazer todas as minhas carreiras do mesmo jeito até dar o comprimento do meu bolsinho. Olha só, cheguei no finalzinho da minha carreira, faço três correntinhas, viro o meu trabalho... E eu vou fazer um ponto alto no meu próximo pontinho. Gente, agora é só repetição igual o cachecol, tá? Você vai repetir até chegar ao tamanho que você quer o seu bolsinho. Mas eu vou mostrar o tamanho que eu deixei o meu. Olha só, pro meu, eu deixei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Faço duas correntinhas. Aí, é só cortar o meu fio. E o meu bolsinho tá pronto. Bom, gente, então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu cortar meu fio bem rente, eu vou deixar um pedaço pra que eu possa... Colocar minha agulha de tapeçaria e costurar o meu bolso na parte do meu cachecol. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso. Agulha de tapeçaria você compra em qualquer lojinha de aviamentos, tá? Não tem segredo, não. Olha só. Então, eu posiciono na parte de baixo do meu cachecol. Olha só, tenho quatro pontos altos de um lado, quatro pontos altos do outro. E eu posiciono o meu bolso bem no meinho do meu trabalho. Olha, olha só. Essa é a parte de baixo. Eu coloco uns... Não tem uma regra, tá? Não tem um tanto certo. Posiciona onde fica melhor pra você o seu cachecol, o seu bolso no cachecol. E você vai fazer a sua costura. Você pode costurar do jeito que você achar melhor, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu costurei o meu pra vocês terem uma base, tá? Olha só. O importante desse cachecol, gente, é você fazer ele num comprimento que você consiga colocar a mão no bolso, tá? Por isso que eu falei o tanto de pontos altos que eu fiz. Mas, se caso você for fazer com outro tipo de fio, você consegue também, tá? Então, aí, olha. Então, eu vou costurar, gente. Eu pego no bolso e pego no ponto alto do cachecol. Puxo o meu fio e é só isso, gente. Se você não tem uma agulha de tapeçaria, você pode fazer com agulha normal, claro. Mas, a de tapeçaria, você tem a facilidade que a ponta dela, ela não é ponta de agulha, sabe? Ela é uma ponta grossa. E isso te permite costurar peças em crochê, tá? Que ela não coloca, ela não, meio que não enfia dentro do fio, tá? Ela não enrosca. Então, ela é muito prática de usar. E eu fiz essa costura em volta do bolso todo. Olha só. Cheguei no finalzinho do bolso. Aí, eu vou esconder esse fio. Olha, eu vou arremato, né? Coloco a agulha. Passo duas vezes dentro da argolinha. Arrematei o meu fio uma vez. Aí, eu vou voltar, gente, esse fio pra dentro do meu bolso aqui, olha. Super simples, não tem segredo, tá? Passo mais um pouquinho pra eu ter a... É porque esse cachecol, eu vou vender, tá? Então, eu tenho que dar um acabamentinho bem bonitinho, bem bonzinho, pra que não solte depois, quando a minha cliente for, tiver usando, né? Olha só, eu desmanchei o fio no meio. Esse arremate, ele é muito especial, porque assim, ele te dá uma garantia a mais de que a sua peça não vai estragar. Eu simplesmente passo uma das partes por dentro de um ponto e dou um nozinho bem firme. Aí, eu posso cortar bem rente, ó, o meu fio. Que não vai desmanchar mais mesmo. E você pode fazer o seu cachecol. Se você fizer, me marca lá no Instagram, porque eu vou amar ver seu cachecol. Esse cachecol não é criação minha, tá? Eu vi no... Em todas as redes sociais, eu acabei vendo e resolvi fazer minha versão. E tô mostrando aí pra vocês como que ficou o meu. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até a próxima. Não deixe de me seguir no Instagram também, tá bom? Um beijo, tchau! Um beijo, tchau!